Eles vêm de diferentes partes do mundo em busca de uma vida menos sofrida. Essa é a situação de milhares de refugiados que chegam ao Brasil. E um grupo tem chamado a atenção pela simpatia e a dedicação ao trabalho. São os sírios. Mas a falta de políticas públicas mais eficientes no Brasil em relação a imigrantes e refugiados pode custar caro ao país. A burocracia impede que muitos daqueles que aqui chegam se estabeleçam, gerem renda e movimentem a economia. Em Minas Gerais, as ações começaram por um diagnóstico feito pela população. Acesse unimediguachupé.cop.br barra clube de vantagens e conheça nossos parceiros. O apoio dos patrícios sírios é fundamental para a adaptação numa cultura diferente. Rubi tem a ajuda do padre Jorge, que está há 15 anos no Brasil. O jovem está há só dois meses no país e ainda não fala português. Mas isso não o impede de expressar sua esperança. Eu escolhi o Brasil porque estou procurando um futuro melhor. Quero trazer minha família e insegurança para cá. Quero terminar meus estudos e abrir meu próprio negócio. Assim eu vou ter uma vida digna. O padre Sírio já ajudou mais de 100 refugiados em quatro anos. Além da barreira da língua e da cultura, os filhos, como ele gosta de chamar, enfrentam muitas dificuldades burocráticas para recomeçar a vida longe da guerra. Ele ajuda os conterrâneos a superar as barreiras. Esse refugiado precisa realmente, além de tirar o CPF, carteira de trabalho, arrumar um emprego, arrumar um abrigo, uma casa. Para alugar um apartamento precisa fiador. Ele não conhece ninguém para aprender idioma portuguesa, que não tem nada com a idioma árabe, porque a letra é diferente, o alfabeto é diferente, tudo assim. A Bult está ganhando a vida com a gastronomia, como a maioria dos imigrantes do Oriente Médio. São quatro anos de Brasil e um ano de empresa. Ele aproveita o dom culinário do Sírios. Os brasileiros aprovam. Para esse pesquisador em imigração internacional, os imigrantes podem contribuir muito com a economia e a cultura dos países onde se estabelecem. Em imigração não há perda, há ganho, ganho. Se nós tirarmos nossos preconceitos, a nossa visão, em muitos casos, da xenofobia com relação a essa pessoa, nós vamos ver que é soma. Todos os dois lados ganham. Estudos feitos nos Estados Unidos mostram claramente que a chegada dos mexicanos nos Estados Unidos contribui muito mais para os Estados Unidos que todo o recurso que é enviado pelos mexicanos para o México. Porque ele já vem formado, ele já vem com um investimento feito em seu capital humano, na pessoa, e ele chega aqui para contribuir. Então, não há uma visão, é equivocada a visão de dizer, ah, não, o imigrante veio para ocupar um espaço, o imigrante veio para tomar o emprego, o imigrante veio para prejudicar. Não, ele veio para contribuir. Um levantamento feito pelo governo de Minas mostra que mais de 16 mil imigrantes vivem no Estado. Desses, 183 são refugiados, ou seja, estão aqui por conta de guerras e perseguições. É o caso dos sírios. As fronteiras do país estão abertas, mas é preciso muito mais ação para que esses imigrantes se sintam em casa. No país, são cerca de 10 mil refugiados legalizados, de acordo com a Agência da ONU para Refugiados. A Coordenadora de Políticas para Imigração do Estado diz que ações estão sendo feitas para integrar quem está longe do país de origem. A imigração é um evento dinâmico, então ela vai acontecendo realmente conforme o cenário mundial, o cenário nacional e também exige do poder público um comprometimento e um planejamento para a recepção dessas pessoas, para o acolhimento em si e também para traçar políticas de absorção, de inserção cultural, financeira no mercado de trabalho, na educação, na saúde, especificamente para garantir e na defesa dos direitos, ou seja, vendo o migrante de forma especial como sujeito ativo de direitos. E mesmo para quem não é refugiado, mas buscou o Brasil como pátria, os desafios são muitos. Marinela é artesã, veio do Peru há 18 anos. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda sente discriminação. Eu acho que o migrante só pode conseguir a tranquilidade após ter obtido uma legalidade, documentos. Porque sem documentos a gente não é nada. Somos invisíveis, não conseguimos alugar uma casa, não conseguimos fazer nada. Então, é uma das prioridades do migrante obter a documentação, se legalizar e com certeza falar a língua. Há que ter uma sensibilidade e criar mecanismos de apoio a essas pessoas, de forma que eles possam avançar e integrar dentro da nossa sociedade.